A criação de conteúdo que tem agora, os criadores de conteúdo que tem agora, e isso não querendo julgar, é completamente diferente da gente que começou a fazer uma coisa sem saber o que tava fazendo. Tem uma boa galera que... E a gente é calejado. É. Então a gente não consegue hoje fingir ser uma pessoa que a gente não é, mano. A gente sabe que 3K é carioca, que vai em evento de chinelo, ele não vai em evento de chinelo pra aparecer, não. É porque ele se sente confortável assim, ponto e acabou. Quando o vagabundo me chama, eu já pergunto logo, pô, pode ir de bermuda de chinelo? Porque eu já fui barrado algumas vezes em alguns lugares. E você não quer ser barrado. Semana passada... Não, essa semana tinha um show de um amigo aqui em São Paulo, show do Naldo. Eu ia no show do Naldo. Aí, pô, tô no caminho já indo. Aí, pô, o moleque que tava comigo agriando mandou uma mensagem lá pra ele lá e falou, pô, ó, o Igor tá de bermuda de chinelo. Pô, o cara, o dono da casa lá embaçou pra cacete. Aí eu falei, pô, eu tenho tênis na mala. Eu ando com tênis na mala pra esses casos. Aí eu, pô, bota o tênis, tá tranquilo, é maluco? Não, não pode entrar de bermuda também, não. Aí eu, aí não dá. Mas por que não pode entrar de bermuda? Eu nunca entendi, meu amigo. Tem uma explicação isso, gente? Por que não pode entrar de bermuda? Eu não sei. Eu não sei também. Se alguém sabe, mas eu escuta aí. Eu tô, o Michael Ball na sua cabeça ali, eu não sei se ele quer dizer que... Concorda que é um absurdo? Eu concordo, é um absurdo. Ah, tá, tá. Pensei que tu soubesse a razão de não poder entrar de bermuda. Assim, tu... Ah, é? Não, o tribunal dá, mas... Não, não, é mesmo. Em audiência, você não pode ir de bermuda. É, em audiência, você não pode ir de bermuda. Mas, pô, tu já foi no North Shopping? Lá, é como se não existisse tênis. Todo mundo de chinelo. Não, se você vai no Botafogo Praia Shopping, que a gente chama assim cariocamente, né? Dá pra ir de sunga. É mesmo? Dá. Você só tem que botar uma camisa. Mas dá pra entrar de sunga e chinelo. Aí sim. Pelo menos eu não sei hoje, mas eu já entrei de sunga e chinelo no Botafogo Praia Shopping. Entendeu? Mas você é o rato borrachudo. Não, nem isso não, mano. Tinha metido a mão na minha bermuda. Meteram a mão na minha bermuda. Fiquei só de sunguinha, velho. Aí eu fui lá comprar um negocinho pra vir. Não, aí foi... É Rio de Janeiro, né, mano? Rio de Janeiro é daquele jeito, né? Foi ali rapidinho, quando voltou já era. Pô, fui ali tomar o tibu, mano. Só que eu tinha enterrado o chinelo, aí os caras acharam o jote. Pô, que a gente enterra, né? A gente pega, faz um moinho, enterra. Só que a bermudinha ficou pra fora, metendo a mão na minha bermudinha. Eu falei, pô, sacanagem, mano. Aí lá doeu, entrando no... Foi daqui que se eu, velho, comprou o chinelo. Porra, roubar a bermuda. É sério, mano. Roubar a minha bermuda. Não.